Oi! E aí, amorzinhos! Tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar os três trotes que eu fiz que... Bom, gente, eu não mostrei, assim, fazer honora por causa que eu fiquei gravando muito de vez aí quando eu ia ver, tava no pause, eu até cheguei a fazer ligação mas aqui não gravou Fala aí se não é verdade! É verdade, galerinha! Bom, gente, agora eu vou mostrar os três trotes eu acabei de fazer um trote aqui com a minha tia que ela até mandou kkkkkk Bom, gente, eu vou mostrar o primeiro trote da minha tia Cadê? 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 Aqui! Gente, eu falei isso aqui, ó Oi, tia, tudo bem? Ai, não! Gente, foi as palavras que eles foram me falando, tá? Ela falou Oi, tia, tia, tudo bem? E você, sua linda? Aí, nesse áudio aqui, eu falei Tia, você não tá entendendo? Eu tô fazendo muito xixi nas calças Aí, ela falou Aí, eu falei, não entendi nada, mulher Kkkk Tia, você não... Aí, eu falei, tia, você não tá entendendo Entendendo? É muito grave Você fez xixi nas calças? Tá me trollando? É perigosa Eu falei, troxa, você vai pro meu canal Ela falou, ah, haha, me pegou Aí, eu falei, tia, 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 tia Acabo por aqui Eita, acendendo o fóssil Isso, não Ó, gente Esse aqui foi o da minha tia Trógico, eu fiz com a minha tia Bom, agora vamos para o Agora eu vou para a minha prima Gente, da minha prima quase nem valeu, né Eu falei, oi, você é chata Responde, ela falou, fala E ela falou, sabe nem trollar Eu falei, Ana Aí, ela me deu essa cara Eu mandei uns H, né, que eu ia continuar escrevendo Mas que não deu Aí, ela falou, fala Não estraga, tô gravando, KKK Ela mandou uma cara de coisa Fala oi, um áudio, por favor Ela mandou oi, tá Gente, e essa foi a personagem da minha Prima Prima Bom, gente E agora vamos para o último Da minha tia Gente, ela está em uma festa Então, ficou meio corredinho Bom, gente Eu falei, oi, tia Eu amo aluguel Ela falou, aluguel, fia Ela falou, sim, tia É legal, muito barato um aluguel Ela falou, não entendi Aí, depois, eu já mudei o assunto Eu falei assim Como eu sinto saudades do ano De 2016 Ela falou, por que, amor? Eu era criança Agora Eu não posso mais brincar E já sou adulta Ela falou É, gente Acho que ela quis falar que sou eu, né Eu falei, sou eu A Giovana Ela falou, fique em paz, gente Acho que ela achou que eu estava triste Sei lá o que Mas ela falou, fique em paz Mandei salve Na verdade Eu não tenho nada para fazer Ela está conversando com você Por causa do que eu estou desabafando Sabe? Eu amo esse assunto Eu, ela falou Aí eu falei Então Eu estou conversando com você Eu estou desabafando Sabe? Ela falou Sei, meu amor Pode desabafar Atista aqui para te ajudar Eu falei Eu assisto a aparecer no meu canal Ela foi trollada Gente, e esse daqui foi o da minha Tia Tia E é isso E bye Peraí Você quer aparecer? Aqui Não, não Isso não E é isso Tchau, amorzinhos Tchau Tchau Tchau